Salve, gordinhas e gordinhas da família, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, e antes de mais nada eu já peço pra vocês deixarem aquele grande like e a palavra gordinha pra deixar nos comentários qual é? Exame. Por quê? Porque vou fazer um hoje. Pois é, galera. A gordinha vai fazer um exame do coração, o primeiro, né? E deixa nos comentários a palavrinha, exame, ok? Tá aparecendo também nas nossas redes sociais aí, os links estão na descrição, segue lá que a gente faz lives ou no Facebook ou no Instagram. E também se você é novo, se inscreva no botãozinho vermelho e assina o sininho e assista os vídeos que saíram quarta, sexta passada, que estão muito emocionantes. Um deles então é alguém que chorou. Agradeça, as pessoas também se emocionaram com o seu vídeo. Ué? Vários comentários. Obrigada, gente. Eu adorei gravar o vídeo. Ou ganhar os presentes. Adorei, too. Tá comendo o quê? Mostra pra galera isso aí. Acho que a gente nunca mostrou isso aqui no canal. Isso aqui é um bagel. Ah, tipo aquele... aquela marca... aquela raça de cachorro? Bagel. Não, aquilo é bagel. Ah. Eu achei que era a mesma coisa. Não? E a gente tem que sair aqui umas... meio dia e quinze, né? São onze e meia, ela tá comendo. Eu vou comer uma barrinha, porque eu acho que depois a gente vai comer fora. Não sei ainda. E se a gente for comer fora, eu vou comer só uma saladinha. Se tiver uma carninha, alguma coisa assim, um frango. É nóis. E eu tô muito feliz com os últimos dias que eu tenho feito. E se Deus quiser que eu não der três meses de dieta, eu vou pesar pra vocês verem como sempre, né? Uhum. E alguém tá com fome. Barclay. Você acha isso certo? Na mesma praça. Ah, eu tenho um caminhão. Tô sentado no mesmo banco, de sempre da outra vez. E aí, Gordinha, chegamos, né? Chegamos. Peopalada para o exame? Não, não muito. Eu tô preocupada, porque... Primeiro, vou ter que tirar a blusa pra fazer o exame, né? Eu tô... Eu tô preocupada que vai ter um homem lá pra fazer o exame. E segundo, tô preocupada que vão falar que o resultado deu... Assim, negativo, que tá tudo certo e não tem nada. Explica por que você tá preocupada com o exame. Eles sempre fazem isso, né? É, eles sempre falam. Você está com saúde perfeita. Não, querida. Eu não tô. Se eu estivesse com saúde perfeita, eu não estaria desmaiando todos os dias. Então, ao invés de falar isso, fala... Esse exame não deu nada, vamos fazer outro. Entendeu a diferença? Eu tô... É chato, é chato. Sim, é. Vamos ver o que vai dar aqui. Se ele falar, ah, tá tudo certo, a gente vai... Não, não tem nada certo. Porque a Abby tá desmaiando todo dia, galera. Ela tem que tomar banho comigo, eu tenho que ajudar ela. Tem que fazer a comida todo dia. Não é problema pra mim fazer a comida, mas ela quer fazer as coisas também. Claro. Sabe, tipo, a nossa vida tá travada por causa disso agora. E agradeço o apoio de quem tá dando apoio. Agora quem tá aí pra só criticar e falar que o nome do canal vai mudar. Ou essas coisinhas que a Abby, quanto mais velha ficar, mais vai ficar doente. Então, ó, positivo pra você aí. Tá bom? Porque a gente tá correndo atrás. Temos um ditado em inglês. Se não tiver nada de bom pra falar, não fale nada mesmo. Porque, sabe, eu digo isso pra todos os haters, podem ter ódio no coração, mas guarda esse ódio pra você mesmo, eu não quero participar disso. Não, não vai nos atingir. Mas, tipo, se for outra pessoa na sua vida e você falar isso, vai atingir, cara. Porque às vezes você pode ser a pessoa que ela gosta e você pode até machucar, né? É isso. Como é que foi lá? Então, foi diferente. Ela teve que passar uma câmera em cima do meu peito. Pra, mesmo como tem pele entre o coração e a câmera, De alguma maneira, a câmera conseguiu ver o meu coração e aí na tela tinha uma imagem do meu coração e de várias partes do seu coração e deu pra ouvir o barulho do meu coração batendo. Sim, e ela falou algo relacionado? Deu pra ver algo no eco? Então, ela não, assim, tomou decisões definitivas em relação ao resultado, mas ela sabe que não tem nenhuma emergência acontecendo comigo. Uma coisa que ela falou, que eu achei bem interessante, ela falou que eu estava muito desidratada. E eu falei... Não, e pior que a gente tá... Eu tô te dando muito guetorei de pôr no saio, igual ele falou, e mesmo assim ainda tá desidratada. É, e eu falei pra ela, estou bebendo e bebendo pra caramba, guetorei de água. Bastante água, por exemplo. É, e ela falou, olha, o que entra sai. Você tá perdendo tudo que você tá bebendo quando você faz xixi. O que você precisa é comer mais sal pra reter o líquido. E, gente, eu tô comendo um monte de sal. Tá preocupando até... É, eu falei, o que eu faço? Ela falou, mais líquidos e mais sal. E ela falou que não viu nada de 5 mil vasovagal, né? No seu... No seu... No eco, né? Ela não falou que não dá pra ver nada, assim, que tem. Ela falou que é possível que eu tenha, e que é bem difícil de se enxergar isso. Na verdade, é impossível enxergar isso no eco-cardiograma. Mas se tivesse alguma coisa, não daria nem pra ver. Não. Então, ou seja... Sei lá, vamos esperar o próximo... Tu vai ter outro exame quando agora? Semana que vem, não é? Semana que vem, vou receber um monitor pra pôr no peito. Eu vou ficar com ele por... Eu acho que é um dia. E eu vou fazer todas as minhas atividades normais. E esse monitor vai... Ah, como se diz... Vai capturar os dados, né? Pra saber como tá batendo o meu coração. Quando eu faço isso ou aquilo. Se andar, piora a situação. Se isso piora, se blá blá blá. Entendeu? Todos esses detalhes. E aquilo que a gente tem falado pra eles, né? Tipo, se não achar nada, a gente vai procurar outro médico, gente. Porque, desculpa, não dá pra viver assim. Sério. Eu não tô vivendo em todo lugar que eu for, ou é cadeira ou é cadeira de rodas. Eu nunca ando, nunca, assim, não... Tô muito limitada em relação a onde eu posso ir pra passear, pra me dividir. Ela queria muito ir andar a noite comigo, fazer exercício, mas não dá. É, eu queria muito. Eu queria muito ir, não dá. Nem dá pra eu tomar banho sozinha. Nem dá pra eu andar do quarto até a cozinha, sabe? Corre o risco, ela bater a cabeça no chão. Porque eu já bati a cabeça algumas vezes. Então a situação tá bem, bem séria e eu preciso saber o que fazer. E a outra coisa que falaram pra você, que até comentaram pra você, o que que pode ser? A outra coisa que conversaram com você. Hipotensão ortostática. Eu acho que é assim que se fala. Vamos ver. Se for isso, também tem tratamento, né? Sim, eu perguntei pra moça que fez meu exame hoje, qual que seria o tratamento para essa hipotensão ou pré-síncope. E ela falou que hoje em dia ela não lembra qual seria o tratamento, mas ela imagina que tenha. E eu concordo, deve ter, porque não existe isso, que em 2017 eu sou condenada a uma vida de desmaios pra sempre. Tipo, isso não existe nesse mundo moderno que vivemos hoje, sabe? Outra coisa muito interessante que a moça que fez o eco com você foi a professora do seu médico. Sim, foi ela que ensinou o meu médico a fazer e interpretar esse tipo de exame. Aquele momento que a gente chegou aqui no Old Charles pra almoçar e eu tenho que ver essas coisas aqui, ó. E não posso comer. E sabe o que é pior? Esse pão é muito bom. Eu pedi uma saladinha com uma carne, só, mas nada. E você? Eu pedi macarrão com camarão e vegetais e molho, o molho, não sei se é molho de alho, algum tipo de molho cremoso. Galera, não me perguntem, mas olham pra Tamiya Soga. Ela adora sanduíche. Você adora sanduíche. Hã? Isso é um prato só bem saudável, não é mesmo? Você disse, o que é um prato saudável. Graças. Isso aqui é macarrão com bastante molho gorduroso, bastante queijo gorduroso, bastante pão de alho e bastante tempero. Você vai me desculpar, mas esse pão de alho, sou mais o meu, hein? Eu não escorna. Como é isso, uera? Meu nome chegou ainda, gente. Quando chegar eu mostro pra vocês. Chegou. Chegou. Saladinha, galera, aqui, se exercada. E um pouquinho de carne. Suave na nave light. Suave na nave light. E tem um pouco, só um, assim, um pingo de molhinho nessa salada. E eu acho que, realmente, essa salada tem cara de ser uma salada bem pesca e saborosa. E não só isso, galera. Eles não comem salada aqui com azeite e vinagre. Não, eu não como. Esquece, você não vai achar na cidade de salada com isso. Você pode pedir a gente virar a guia da cozinha e eles fazem, mas eles vão te olhar, tipo... Que isso? E aí, hein? Exatamente. Domingão, aquele dia da preguiça forte. Não é mesmo? A pessoa come dormindo. E aí, tá gostoso o feijãozinho que eu fiz ontem? Fiz mais feijão, né? Olha, qualquer coisa, Caco, quando a pessoa tá com fome, né? Joera. Tá uma maravilha. Delicioso demais. Obrigado. Alguém quer feijão também. Você quer feijão, Carla? Hein? Não pode. E franguinho, assado que a gente trouxe no mercado e uma torradinha. Eu tenho que dizer, o meu marido está me surpreendendo. Ele está fazendo comidas cada vez melhores e esse feijão realmente está muito gostoso. No barco ele tem até também. É, pois é. Né, Cal? Isso não é comida, cara? São as pessoas que estão te assistindo. E esse vai ser meu almoço. Tchau, Gico. Senta aqui com a gordinha que faz tempo que eu não faço isso. Olá. E eu tô vendo vocês aqui. Amor, você não pode revelar nossos segredos de gravação. Verdade. E aí, agora esperar, né? Semana que você tem uma consultinha aí que vai colocar aquela mágica. A gente já falou até no vídeo aí, né? Sim. E ver o que vai acontecer. Depois disso vai ter outra consulta com o cardiologista. Na semana que vem eu não vou ver ele. Mas depois disso vou falar com ele e vamos falar sobre o resultado desses dois testes. E aí, dependendo do resultado, vamos criar um plano pra saber o que fazer agora. Exato. E outra coisa. Muita gente tá perguntando por que eu não tô mostrando nos vídeos. Que eu não tô mostrando malhar. Porque eu vou muito tarde, galera. Então, se você quer ver isso, você tem que seguir o Instagram que tá aí na rede social. Na descrição. Segue lá porque lá eu mostro tudo, né? Sim. E eu até gosto porque eu fico aqui na cama à noite acompanhando todos os sensatórios. E também, galera, batemos. 24 mil inscritas. Epa! Muito obrigado a todos os novos que chegaram e aos antigos que estão até hoje. A gente fez uma postagem lá também no Instagram. Muito obrigado de coração, galera. Eu quero agradecer aos inscritos que divulgaram o nosso canal. Que falaram pros seus familiares e pros seus amigos. Vai lá, vai ver aquele casal de curtinhas lá no Sistema. Verdade. Então é isso. Obrigada. Se gostou do vídeo, deixa aquele grande like. Compartilha. Comenta. Se inscreve aqui no logozinho. Que a gente tá rumo a 25 mil. Quem sabe 30 mil. Quem sabe 10 mil. Não sabemos. Mas a gente vai continuar fazendo porque a gente ama. Estão aparecendo os dois últimos vídeos. Vão lá, assistam e deixem um grande like. Por favor, assinem o sininho também pra não deixar de receber os vídeos. Não é mesmo? Exato. E redes sociais, tá tudo na descrição. Demorou? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau. Tchau. Tchau.